Voltamos ao noticiário sobre a pandemia. Para tentar conter o avanço da segunda onda de coronavírus, o Reino Unido anunciou hoje a suspensão de voos do Brasil e de mais 15 países. O fechamento das fronteiras agora é para conter o avanço da variante encontrada no Amazonas. A decisão foi divulgada pelo secretário de transportes do Reino Unido. Na prática, a partir de amanhã, todos os voos entre o Reino Unido e países da América Latina, além de Cabo Verde, na África, estão proibidos. Portugal é o único país da Europa que entrou na lista de restrição de fronteiras do Reino Unido. O motivo, segundo o governo britânico, é a forte ligação com o Brasil. Já o transporte de mercadorias essenciais entre os dois países segue liberado. Cidadãos britânicos e irlandeses que passaram por esses 15 países poderão entrar no Reino Unido, mas vão precisar cumprir uma quarentena de 10 dias.